Olá, gente linda, eu sou Maria Palminha. Nós estamos aqui na Igreja de São Miguel, para o que Nossa Senhora de Lourdes, para soroar a imagem de Nossa Senhora. Hoje, 30 de maio, vindo a soroação da minha casa. Daqui a pouco, vocês vão ver mais coisas que vão acontecer aqui. É um lindo momento da nossa Igreja Católica. Hoje, nós homenageamos a Mãe de Jesus com a curação. É daqui a pouco. Mãe de Jesus com a curação. Mãe de Jesus com a curação. Mãe de Jesus com a curação. Palmas para Nossa Senhora. Palmas para Nossa Senhora 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 Palmas para Nossa Senhora